Tem reportagem especial pra você agora do nosso Pedro Marconi, mostrando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Eles que, desde o início, desde o início, no domingo, logo que amanheceu, já estavam na água fazendo esse trabalho. Trabalho árduo, um trabalho desgastante. Você imagina o frio que tá agora, 7 graus hoje pela manhã. Os caras entrando na água gelada e perigosa do Ribeirão Três Bocas. Água perigosa. A Ana Contato bem disse, ali na água, depois da chuvarada de 2016, resto de concreto, arame farpado. Um cara que participou das buscas, um voluntário, que desce de barco lá, falou, já rasgou barco meu aqui. Arame que passa, imagina por uma pessoa entrar ali na água, como os bombeiros estão fazendo, de barco e na água. Vamos ver essa reportagem especial que o Pedro Marconi preparou pra gente. Roda! Por dia, são cerca de 10 bombeiros empenhados nas buscas pelo menino desaparecido. Tô aqui no primeiro ponto de apoio, né, por terra aqui, e o pessoal tá chegando aqui agora, depois de 6 quilômetros, né, vasculhando. Os dois barcos estão chegando, um pela margem esquerda, um pela direita. E se por acaso aqui agora eles não encontrar nada, vão continuar descendo mais 7 quilômetros pra baixo. Com botes, eles vasculham toda a margem do rio, atrás de qualquer sinal de Tiago Vinícius, de 2 anos. Já são quase 150 horas desde o desaparecimento do garotinho. Uma procura que a cada dia que passa, fica mais angustiante. Cada vez que a gente entra num rio é diferente, uma situação completamente diferente, uma experiência diferente. E o rio onde a gente tá empregando nossas buscas hoje, ele tem uma característica de ter muita energia, principalmente pelos últimos dias de chuva que nós tivemos no município. E ele tem várias áreas de remanso também localizadas. Então a nossa equipe, quando ela tá realizando a busca por superfície, toda vez que a gente chega numa área de remanso, a gente desembarca das nossas embarcações leves e faz uma busca a pé, uma varredura ali da área do local. Tentando bater exatamente todas as áreas que a gente tem, a ponto de que não fique nenhum ponto pra trás. Se o Tiago realmente caiu no rio, essa hipótese for confirmada, a gente vai encontrar o corpo nesse trajeto. Diariamente, os socorristas levam para a área de buscas quilos e mais quilos de equipamentos e trajes especiais que protegem contra o frio, que apertou nas últimas horas. O Corpo de Bombeiros pretende fazer mais nove dias de buscas, completando assim duas semanas de trabalho, período que é padrão para a corporação nesse tipo de caso. As equipes acreditam que nesse tempo terão percorrido aproximadamente 30 quilômetros dentro das águas e que se o corpo de Tiago Vinícius estiver no rio, vai aparecer. Se nada for encontrado, se nenhuma pista for levantada, em 15 dias de busca, a gente consegue cumprir toda a nossa área de raio de busca onde poderia estar localizado o Tiago. Com isso, a gente encerra em 15 dias com a certeza de que ele não está naquele ponto de busca. Apesar da possibilidade de ser considerada baixa, a criança também tem sido procurada na mata do parque. Os cães farejadores já foram utilizados em mais de 20 horas de operação. É importante destacar que se trata de uma criança de dois anos e meio. E se a hipótese realmente de desaparecimento acontece por locomoção própria do Tiago, a gente vai encontrar ele num raio pequeno. É uma criança que não tem muita capacidade de locomoção, ainda mais numa noite de sábado que já estava frio, né? Então ele tem todo um impedimento de locomoção que vai acabar ocasionando que ele esteja num raio curto de distância. Desde o dia em que Tiago Vinícius sumiu, a movimentação de forças de segurança no lugar, que há sete anos está abandonado, mudou a rotina dos moradores da região, que a todo instante vão atrás de informações. A gente está bem triste, né? Com a situação que aconteceu aí, porque é uma vida, né? Mas acredito aí que Deus vai colocar a mão dele poderosa ali e vai achar essa criança com vida. O Igor conhece a família da criança. Sempre uma mãe normal, feliz, cuidava bem, uma excelente mãe. Para mim é uma excelente mãe. Tiago Vinícius teria sido levado pela mãe e o padrasto para o parque na noite do último sábado. O casal disse em depoimento à polícia civil que na hora de ir embora, colocou a criança no carro. Mas no caminho de casa, depois de quatro quilômetros, eles perceberam que o garoto não estaria no veículo. Amigos e parentes têm espalhado cartazes com a esperança de achá-lo com vida. A gente tem fé de encontrar ele. A gente está na esperança de que alguém está com ele. E eu falo, se alguém estiver com ele, essa pessoa, por favor, gente, não tenha medo. Se você estiver com medo de represálias, alguma coisa, devolve ele para a gente, porque a gente está sofrendo demais, seu nosso pequenininho. O carro da mãe do padrasto foi periciado. A polícia científica não encontrou marcas de sangue, mas o exame será feito mais uma vez. Peço que as pessoas tenham empatia com a mãe, porque se houve negligência da mãe, eu estou dizendo se houve, é uma possibilidade, isso não está afirmado. O inquérito vai ser apurado depois. Se o inquérito apurar que houve negligência, vai ser pontuado. Mas nós temos que ter empatia com a mãe. Preocupação com a criança, sim, porque nós estamos preocupados, porque a qualquer hora que passa a mais, é uma preocupação que aumenta em relação à vida dessa criança. Então, essa é a preocupação com a criança. Mas com a mãe nós temos que ter empatia, gente, por favor. O pessoal comentando aqui no nosso canal no YouTube, né? Doutor Matheus, heróis da vida real, hein, pá? Que estão trabalhando aí, entrando na água. A Vanessa também participando aqui com a gente. A audiência é super em alta aqui no nosso canal no YouTube. Obrigado pelo seu carinho. Você de outras regiões do país, que está nos acompanhando aqui pela primeira vez, viu? Muita responsabilidade na informação a gente está tendo. Muita responsabilidade. Inclusive sobre um vídeo.